O sol nasceu, é hora de trabalhar, minha família já aprende de mim. 25 de abril, estamos aqui na inauguração do BRT. Embarque para a Pituba, do lado de cá, do meu lado esquerdo, embarque para sentido Lapa. Isso facilita a vida da pessoa, é um transporte rápido. E a Prefeitura está de parabéns. Agradecer ao Prefeito Bruno Reis por estar se preocupando com o bem-estar do povo, evitando engarrafamento. O BRT é feito para isso, para que você chegue no seu trabalho rápido, com seus compromissos, e que possa você resolver tudo em tempo real, sem atraso algum. Salvador, hoje de parabéns, entrega do BRT Cidade Jardim. E daqui a pouquinho está chegando ele, o Prefeito de Salvador, daqui a pouco ele está chegando aí. É uma agonia quando ele chega, viu? E esse é o programa Voz da Favela, daqui a pouco eu volto com mais matérias para você. Eita porra! Eita porra! Tem um negócio de puta aqui, como é que dá o programa? Beleza! É uma massa! Opa! Eita porra! Está chegando aí agora o Prefeito de Salvador, Bruno Reis, no BRT Estação Jardim. É, gente, é... Vai, mano! É... O Prefeito chegando, hein? Esse é o Bruno Reis sorrindo, perder da vida. O BRT Salvador, o BRT Salvador, Cidade Jardim, mais uma daqui, o Voz da Favela fazendo a cobertura para você. Momento de foto, a placa... Já está aí para vocês aí a inauguração. Bom dia a todos! Eu estou fazendo a abertura desse evento porque eu tenho um compromisso que estava anteriormente marcado, lá em Caldeirão Grande, é bem longe daqui, no interior da Bahia, e eu vou ter que sair correndo para lá. Mas eu queria abraçar com muita alegria o nosso ministro... Nesse momento, fala aí o ex-prefeito de Salvador, a SEMINET, oito vezes consecutiva, o melhor prefeito do Brasil. Em nome do ministro Jardim, falando com o povo que ele vai trabalhar, vai para um outro município, que é bem longe. Por isso, está fazendo a abertura aqui na entrega do BRT, no Cidade de Jardim. E aqui assim, o Voz da Favela não perde tempo. Vamos ouvir a SEMINET. Pedir a Jardim que transmita um abraço ao pai dele, senador Jardim Barbalho, porque tenho grande estima, e ao irmão dele, governador do estado do Pará, Helder Barbalho, para mim, uma das referências dessa nova geração, de homens públicos do nosso país. Cumprimentar a nossa vice-prefeita, Ana Paula Matos, em nome dela, toda a equipe da prefeitura. O nosso presidente da Câmara, Carlos Muniz, em nome dele, a todos os vereadores. Cumprimentar aos nossos deputados federais, deputados estaduais, ao secretário Afonso Florens, que nesse ato representa o governador do estado, o governador Gerardo Rodrigues, assim como também a secretária Jusmarie Oliveira. A meus amigos e amigas, deixei por último, de propósito, para falar do meu queridíssimo irmão, irmão do coração, o nosso prefeito, o melhor prefeito do Brasil, Bruno Reis. Nesse momento, o povo clama dizendo que continua Bruno Reis, viu? 83% na frente, a oposição fica no desespero, mas a verdade tem que ser dita, foi o prefeito que mudou a Salvador de 2012. Uma Salvador que vivia, infelizmente, um dos piores momentos da sua história. Uma Salvador, Bruno, cujo povo já perdia a esperança. A gente ao lado de Bruno também, ali a vice-prefeita. Uma Salvador, cujas pessoas não tinham mais. Está ali o secretário de esporte, também ao lado dela. Uma Salvador, Bruno, marcada pela pobreza, por uma prefeitura que estava inteiramente quebrada, que não tinha dinheiro para tapar um buraco, para tirar o lixo da rua ou para manter os serviços essenciais. Naquela Salvador de 2012, eu lembro bem, um dia, ainda candidato a prefeito, eu disse, nós vamos resolver o problema da mobilidade e do transporte público de uma das regiões mais críticas da cidade, que envolvia a Vasco da Gama, a Garibaldi, a Juraci Magalhães, a Antônio Caso Magalhães, toda a região do Iguatemi e da Paralela. tem aí um probleminha? Não? Ok. São Múcio para Médicos, estão a segurança do prefeito Salvador, está junto aqui também o secretário, e a Voz da Favela, levando imagens para vocês de tudo o que acontece. Nessa altura, a segurança também está aqui entrando em contato com a outra equipe e o negócio parece ser sério, pelo tempo que já estamos aqui narrando, falando, junto, mas toda a equipe da SAMU, guarda municipal, os paramédicos estão ali, médicos, enfermeiros, todos em uma só união, para conseguir aí, com certeza, animar essa pessoa que passou mal. levada aí, pelo pessoal da SAMU, a guarda está abrindo a localidade, para que ela possa passar. Está saindo ali agora, viu? Fazer nossos votos aí, que ela fique bem, né? Que Deus abençoe. A gente fica aqui preocupado, aflito. Todo mundo é um só pensamento positivo, para que ela fique bem, Estou fazendo ali o... Eu vou levantar a maca para levar. E é isso aí. E aí o povo está levando. Ela vai passar por aqui agora. E agora... A SAMU continua agora o seu discurso. Especialmente aqueles que não puderam acompanhar mais de perto, ficaram preocupados. O nome da nossa amiga aqui, que teve um problema, é Marina. Ela teve um problema epilético. Ela já tem um histórico. Mas foi... Ah, ela tem um problema epilético. A todas as pessoas... O nome dela é Marina. E o povo aplaude. Está sendo levada em caminhada. E a gente pede a Deus que ela se recupere rapidamente. Graças a Deus pela entrega desse BRT. Dizer ao ministro Jader Filho, dizer ao prefeito Bruno Reis, que são homens e mulheres, trabalhadores, comprometidos, dedicados, competentes, que conseguem tirar os sonhos do papel. Gente, hoje é um dia muito especial. É o dia que Deus escolheu para a gente continuar a nossa obra de qualidade de vida e de cuidar das pessoas. O prefeito Neto, o prefeito Bruno e toda a nossa equipe se apresentam à cidade pelo trabalho com o povo e pelo trabalho para o povo. Uma obra de mobilidade, uma obra de requalificação urbana, uma encosta, uma obra de drenagem, é fazer com que as pessoas possam, de fato, ter uma vida mais feliz, mais tranquila. E, sobretudo, quando a gente diminui o tempo de chegada aos nossos lares, nós podemos cuidar dos nossos filhos, das nossas famílias, dos idosos e até a gente mesmo. Então, prefeito, às vezes, a única coisa que tem para dizer é que a gente investe demais em infraestrutura e requalificação urbana. Para vocês terem uma ideia, até essa situação de saúde que aconteceu aqui, nós hoje estamos mais preparados com mais dois hospitais que estão em reforma e um que já chegou. para a nossa equipe do SAMU chegar, ela usou aqui o próprio espaço do BRT. A Vitalmed já estava no local porque o SAMU não pode, por decisão de Ministério Público, estar no evento. Mas Alexmini, Lu, o Jair diz a equipe socorristas, deram a primeira atenção. Então, em sinal de respeito, eu preciso dizer a vocês que vamos continuar investindo em saúde, mas sobretudo em mobilidade, Fabrício, porque foi esse espaço aqui do BRT que permitiu as nossas equipes chegarem. Vamos ouvir agora sobre os investimentos do Ministério das Cidades aqui na nossa terra. Vamos ouvir com todo carinho o nosso ministro que veio prestigiar o povo solteropolitano com a palavra Ministro Jader Filho. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar hoje aqui com vocês. E quero iniciar falando um pouco sobre... Obrigado. Dizer pra vocês que quando nós chegamos no Ministério das Cidades Lá em 2023, eu recebi uma visita do querido amigo prefeito Bruno Reis. E ele me falava sobre essa obra e a importância da obra do BRT nesse trecho da cidade de Artim até Alapa. E ele dizia Jader, a gente precisa dar andamento nessa obra que é uma obra que vai melhorar a qualidade de vida do povo daquela região. E eu prontamente disse a ele Bruno, você vai se recordar disso lá atrás. Sr. Bruno, quando o presidente Lula me chamou pra ser ministro, a primeira coisa que ele me disse foi dizer Jader, nós precisamos retomar as obras que estão paralisadas, as obras que estão andando lentamente nesse país. Então, Bruno, é o meu compromisso contigo de que não vai faltar recurso pra essa obra e de que você junto com o presidente Lula vai entregar a obra lá em Salvador. Meu amigo, como eu tenho dito por onde eu passo, seu amigo não tem curva, só tem reto. Como você acreditou e estamos hoje aqui, meu irmão, cumprindo o compromisso com o povo de Salvador porque essa, como eu disse a vocês, é a orientação do presidente Lula e dizer mais uma coisa a você, Bruno, que outro recado que o presidente Lula me pediu que trouxesse a você e ao povo de Salvador que o governo federal vai continuar trabalhando junto com a prefeitura de Salvador porque independente de qualquer vinculação política que possa ter aqui em Salvador ou em qualquer cidade desse país isso não importa nós temos que retomar o pacto federativo nós temos que trabalhar juntos pelo povo independente se a gente gosta de A ou se a gente gosta de B a gente tem que gostar do povo a gente tem que trabalhar pelo povo e Salvador que é uma das cidades mais importantes desse país nunca que poderia ser atingida ou ser esquecida ainda mais pelo carinho que o presidente Lula tem com o povo da Bahia que sempre foi correto sempre foi leal a ele e é por isso que hoje nós estamos aqui e meu amigo nós vamos continuar trabalhando junto para Salvador continuar avançando o melhor prefeito do Brasil fala Bruno Bruno Reis Bruno do povo meus amigos e minhas amigas amigos e amigas da cidade de Salvador que vieram participar deste dia histórico eu digo histórico ministro já defino porque no último dia 29 de março Salvador completou 475 anos de existência e eu tinha um compromisso com essa cidade que era dentro do mês do seu aniversário fazer entrega desta obra esta obra gente que eu quero fazer uma reflexão com vocês em 475 anos a obra do BRT do BRT central nos seus 6 3 trechos esta é a maior obra que a prefeitura já tocou em toda a existência dessa cidade não há uma outra obra na cidade do Salvador até então vai ter em breve uma letra mas até então nesses 475 anos a maior obra que o prefeito iniciou e concluiu é a obra do BRT que nós estamos inaugurando dessa manhã em 3 anos e meio de seu mandato você se sente já realizado com as obras de Salvador tudo que você tem feito ainda falta muito para concluir os seus sonhos aqui em Salvador agora que a gente está decolando dois anos ministro com a pandemia praticamente nos travando o ano de 2021 todo paralisado com o enfrentamento para a pandemia a gente não sabia se teria recursos para honrar os nossos compromissos depois de 2022 da boa parte do ano também mas graças a Deus vencemos a pandemia estamos fazendo grandes entregas já fizemos entregas importantes para a cidade temos muitos outros projetos em curso projetos que serão entregues esse ano e outros que ficarão para quem vem a ser o próximo prefeito ter a oportunidade de entregar ó, queria senhor a vocês que perguntam ao ministro para a gente liberar ele que ele tem o compromisso depois eu volto com vocês ministro eu fiquei absolutamente encantado e pode ter certeza que nós vamos voltar mais vezes pelo paixão que nós temos pela Bahia e em especial pela paixão que o presidente Lula tem com a Bahia vamos sempre o som nasceu é hora de trabalhar minha família depende de mim